Carros tentam vencer a força da água que toma conta deste trecho da rodovia S248 que liga Linhares à Colatina. Com medo, a carona da moto prefere seguir a pé quando sente a pressão da água. Os mais precavidos observam a vazão da água antes de cruzar o trecho alagado. Toda esta área de pastagem e as margens da Lagoa Nova foi tomada pela água. O nível da lagoa subiu muito, invadindo a pista. Este trecho chegou a ser interditado, mas mesmo após a liberação, motoristas pensam duas vezes antes de encarar a correnteza. É, diz um velho ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria e eu já bati motor em água, então estou com um pouquinho de medo ainda. Mas vou tentar passar. Tentar passar? Tentar passar. Vai à Colatina? Vou à Madilândia. Nós estamos em um ponto aqui da rodovia que liga Linhares à Colatina. Aqui atrás a gente vê a Lagoa Nova. O nível da água subiu muito. Este local é bastante usado por banhistas de Linhares, também região que vem aproveitar as águas aqui durante o verão. Por causa do nível da água que subiu bastante, acabou atravessando a pista seguindo em direção ao Rio Doce. As árvores que fazem sombra para banhistas que frequentam este local estão debaixo d'água. O grande volume de água que desce do Rio São José e deságua por aqui fez com que o transbordamento da Lagoa Nova fosse inevitável.